Bem, nós estamos aqui com o Fábio Gross e com a Lilian Soares, o Fábio é o responsável pela biblioteca e demais setores aqui. Ele vai nos falar a respeito de como você pode chegar na Biblioteca Municipal e conseguir livros para ler, para estudar, para poder fazer trabalhos e a sua necessidade poderá ser satisfeita através da Biblioteca Municipal. É isso, Fábio? Isso, exatamente, Edson. É importante destacar que a Biblioteca Municipal Rubens do Amaral está situada aqui no espaço do museu. Então, se alguém ainda não sabe a localização, basta vir aqui no museu, na Avenida João Ferraz Neto 201. E aqui você vai encontrar a biblioteca, você pode se tornar sócio e a partir desse momento você pode emprestar e retirar os títulos que você queira. E aqui nós temos títulos os mais diversos para todas as faixas etárias, para criança, para jovem, para adulto. E temas variados também. Então, você pode ter uma gama diversa aqui de títulos. Como a pessoa faz para ficar sócio da Biblioteca? A pessoa precisa se dirigir aqui à Biblioteca, de segunda a sexta, das 9 às 11h30 e das 13h às 17h, trazendo duas fotos 3x4, RG e um comprovante de endereço. A gente faz o cadastro e a pessoa pode levar o livro no mesmo dia. E quanto tempo a pessoa fica com o livro, Líria? Líria muito conforme a procura dos títulos, mas normalmente 30 dias. E o livro ainda pode ser renovado por mais 30 dias, se for o caso. E existe um controle em relação à entrega desses livros? Sim, hoje nós temos um programa que foi adquirido aqui para a Biblioteca, onde a gente ainda está fazendo os cadastros. Mas, infelizmente, a gente tem as pessoas que vêm e levam os livros e nunca mais retornam para a Biblioteca. Então, esses livros ficam desfalcados no nosso acervo. E não é feita uma cobrança em relação a isso? Hoje em dia, com o celular, as pessoas mudam muito de número. Então, o que a gente faz é mandar mensagem, a gente tenta ligar, mas, às vezes, a gente nunca mais encontra essas pessoas. O problema é que essas pessoas, quando não devolvem o livro, elas também ficam impossibilitadas de fazer uso do nosso acervo. Então, o maior prejudicado é a pessoa que causa o dano, que fica com o livro. E a incidência é grande de pessoas que ficam com o livro? Sim, nós temos um número bastante grande. Nós estamos fazendo o cadastro de todo mundo que tem o livro devedor. Mas, assim, a nossa biblioteca é muito antiga. Então, eu não tenho como te dizer o número exato que a gente está fazendo esse cadastro agora com o programa que foi adquirido para a biblioteca. Mas nós temos um número bastante grande de livros que foram retirados e não devolvidos. E isso causa um prejuízo para a população que procura, né? Fábio, existem mais de 22 mil livros aqui para serem adquiridos por aquele que se interessar. Existe possibilidade da biblioteca ter mais títulos ainda? Como que é feito isso? Sim, a gente está sempre se atualizando nessa questão dos títulos, a obtenção de títulos. Funciona de duas formas. Uma por doação espontânea da população, que acontece muito. As pessoas trazem muitos títulos para cá. Mas, nesse caso, a gente faz uma triagem. Porque é comum as pessoas terem os livros antigos em casa, aquelas antigas enciclopédias, Barça, a Britânica, que era o nosso Google anos atrás, né? Todo mundo consultava, mas hoje não consulta mais. Então, fica pegando espaço em casa e traz para cá. Então, a gente faz essa triagem. Esse tipo de material a gente não recebe. Livros didáticos. Então, a gente sempre faz essa triagem. Mesmo porque o nosso espaço físico é limitado. Não tem como a gente receber muitos títulos. E outra forma de obter títulos é a gente correr atrás mesmo. Alguns títulos específicos, porque a gente vê que existe uma demanda grande. A nossa parceria que nós temos também com o CISEB, que é o Sistema de Bibliotecas Estadual. Nós somos cadastrados hoje no CISEB. A gente recebe atividades desse órgão estadual. E eles, anualmente, entregam cerca de 200 títulos novos para a gente também. E além de outras aquisições. Por exemplo, um projeto que a gente foi aprovado pelo segundo ano, que é o Viagem Literária, que é importante a gente destacar, a gente desenvolve diversas atividades que vêm de São Paulo para cá. Então, tem contações de história no espaço da biblioteca. Tem bate-papo com o autor. Então, nesse caso, há um trâmite que o pessoal lá de São Paulo, eles pedem, por exemplo, se for vir um autor, X, por exemplo, a gente tem que ter as obras desse autor para debater aqui com a população. Então, a gente corre atrás de obter esses títulos. Então, basicamente, é assim que a gente consegue adquirir. E em relação às doações, você recebe títulos interessantes, aí que você vê, poxa, isso aqui é muito legal para a biblioteca. Acontece isso? Sim, acontece. A maior parte são títulos corriqueiros, como eu disse. Livro didático, enciclopédia. Mas, vez ou outra, sempre aparece um título bem interessante, viu? E que a gente fica surpreso e fica feliz com a aquisição. Aqui nós temos títulos do que você falar, tem isso, nós vamos ter aqui. Ô, Fábio, você estava falando, também tem títulos em braile aqui, né? Sim, a biblioteca aqui tem essa proposta de inclusão. Então, a gente tem cerca, é importante destacar, 200 títulos em braile. Embora a procura seja baixa, talvez muitas pessoas não saibam ainda, mas nós estamos preparados para recebê-las. Então, o que você diria para essas crianças, estudantes, e a população em geral, em relação à biblioteca? Nós devemos nos atentar mais à biblioteca, olhar com mais carinho. O Brasil ainda é, infelizmente, um dos que menos lê. E, felizmente, nós temos aqui uma quantidade grande de leitores, né? Nós temos mais de 8 mil leitores cadastrados, dentre os quais mais de 600 são leitores assidos. Então, constantemente aqui, 663 leitores assidos. Então, nós temos um número grande. Nós tivemos uma reforma, recentemente, do espaço, que tornou a nossa biblioteca mais atrativa, mais aconchegante. Então, isso tem propiciado que as pessoas fiquem mais aqui. Muitas mães, pais com seus filhos, desfrutam do espaço aqui, do cantinho de leitura nosso. E a gente vê o resultado muito positivo. As mães lendo para os seus filhos. E uma criança que cresce com esse costume de ler, a gente vê o resultado nem tanto em longo prazo, mas em médio prazo, como ela se torna um cidadão muito mais consciente, muito mais ciente dos seus deveres, dos seus direitos e até, a gente pode dizer, mais feliz mesmo.